MÚSICA ... ... ... Ainda lá! Ei! Bora! 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 É! Bora! Bora! Olha lá! Olha lá! Olha aí, galera! Estamos na estrada agora pra Lima do Ar. Aí, galera! Nós estamos na cidade aqui de Governador Durepox. Qual o nome da cidade aqui, ó? Governador Durepox, né? É! Governador Durepox. Aqui em Minas, aqui indo pra Lima do Ar. Cara, se eu falar pra vocês o que aconteceu com a minha mobilete agora na vinda, cara, só deu problema. Cara, quebrou o carburador e o que eu tinha de reserva ficou com o Adilson. O Adilson não veio e meu carburador ficou lá. Tá tudo marrado com arame. Ó! Tá tudo marrado com arame aqui. Ele sai toda hora. Aí nós paramos aqui nessa cidadezinha aqui. Não sei o nome. Acho que é Governador Durepox. E compramos um Durepox aqui pra colocar ali, ó. Mas tá brabo, cara. Tá brabo que é a situação. ele sai toda hora e tá atrasando a gente. Hein? Hum? Aqui, ó. Comprou um Durepox aqui. Repara o fácil. Nós vamos levar. Se ele ficar saindo nós vamos colocar aqui, ó. Que domínio, cara. Que domínio de fora, hein? Deixa o meu aqui, meu cheiro. Fala aí, o Igor. Fala aí, o Igor. Fala, o que aconteceu? O que aconteceu? O carburador do... Hein? Fala, rapaz. É tudo. Fala. Quando o Peixão me quebrou lá em... em... em Santa Bárbara, do... Monte Preto. Monte Verde, rapaz. Monte Verde, rapaz. Agora o carburador me quebrou no meio. E não tem outro. O outro ficou lá. Ficou lá com a Dilson. A Dilson não trouxe meu carburador. É verdade. A gente amarrou com arame e agora já contamos aqui o... Duepóxi na cidade de Duepóxi. De... Cidade de Duepóxi mesmo, aqui. Baradares Biasorte. Baradares Biasorte? Baradares Biasorte, não cidade. O nome da cidade? Isso. Então nós vamos seguir em frente agora, vamos lá para ali mais do ar. Tentar chegar, tá na gambiarra aqui o carburador. É, o meu pai... Tá preso? Tá preso? Deixa lá. É, deixa ele assim. Deixa assim. É. Não. Entendeu? Mas com o buraquinho ali, fica escapando lá, cara. Fica... Ah, rapaz. É isso aí, galera. Nós vamos seguir em frente agora aí, ó. E nós estamos aqui ferrados aqui, ó. Vamos lá. Vamos embora. Vamos embora, mas... Vamos embora. A curador tá falhando pra caramba aqui Tá com buraco ali, rapá É mesmo que tá falhando Fica amarrado com a caramba ali Mas tá meio fininho Olha que bonito que era a montanha lá Fica amarrado com a caramba ali 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 Sentido aqui, a gente vindo de Juiz de Fora Chegando em Lima Duarte Ainda falta uns 16km pra chegar em Lima Duarte O meu carburador quebrou, né? O outro ficou lá, cara Aí fudeu tudo Então tá vendo aqui, nós compramos o Durepox O Adilson aqui tá me ajudando aqui A gente tá tentando marrando com o arame E tentando ver se ele fica isso ali, rapá Que ele fica saindo toda hora E tá o bicho, cara Isso tá atrasando a gente, cara É isso aí galera, tá vendo? Esse carburador ele é muito bom, muito econômico Mas infelizmente dá muito problema É quebra à toa Você apertar demais, cara Ele quebra E pior é isso Porque esse aqui não é meu Esse aqui é do Zequias O meu tinha dado problema Aí o Zequias emprestou dele, cara E agora aqui, ó Nós estamos tentando amarrar com o arame Botamos ali um Durepox E vamos tentar ver se consegue levar A gente chega primeiro lá em Lima Duarte, cara Isso aí já atrasou E indo pra Barra Mansa Tem retenção pra caramba Depois de Lima Duarte Acho que tem uns 40 Até chegar em Bom Jardim de Minas E depois não chegar lá Já de noitinho mesmo Sei lá, cara Não sei não Porque se ficar parando toda hora Vai atrasar tudo Isso, tá difícil Entendeu, galera? É isso aí Oh, meu Deus Deus é bom Ó A gente é mobileteiro da liberdade Mas todo mundo sabe Que pra ser mobileteiro é difícil Tem que gostar muito Porque festa de mobilete É muito fraca, cara Quebra à toa É ruim O quadro estourou, cara Foi feita uma solda aqui, ó Entendeu? É, rapaz Só gasta Rapaz, você tem que gostar Pra enfrentar uma viagem dessa Igualzinho que nós estamos fazendo A gente tem que Você tem que sair com peça Com muita coisa Levar Praticamente duas mobiletes de peça É, porque é difícil Tem que gostar Mas faz parte do jogo, né? E a gente Deus tá Pra abençoar E não vai chegar em barra, mano Então é isso aí Eu deixo o recado Pra galera que gosta de mobilete For fazer uma viagem Leva a peça Sobre essa dente Você vê? No caso do carburador Desse tipo aqui O cara tem que levar dois, cara Não leva um, não Leva rame Leva pela foto Leva tudo, cara Porque Tudo pode acontecer, cara E a minha só que tá dando problema, hein? A minha que tá dando problema, ó Duvido, mano Ó A minha furou o pneu O pneu novo Furou Duvido, mano Agora Quebrou o quadro Agora É Queivo Mestre do que? Mestre do que? Fala Pagar o vídeo pra quê? O que? Oi Mestre do que? Pera aqui Não, não serve isso aqui, não Não tá, não É isso aí, ó Valeu, aí